Alô galera, boa tarde galera, é Gado de Luxo aqui no canal TV e nasce o drone galera Pense numa boiada top aí galera, nosso amigo Diego tem preço e tem qualidade galera São 40 garrotes neroli aí galera, capa de revista, eu vou deixar o contato do nosso amigo Diego galera E lembrando que comprando de 5, ele já tá fazendo a entrega até 100km Que você tá fazendo a entrega aí galera, comprando 5, já dá pra fazer a entrega aí até 100km É garrotada top galera, eu vou deixar o contato do nosso amigo Diego Você vai tá fazendo um ótimo negócio aí, é só entrar em contato do nosso amigo Diego galera É TV e nasce o drone, senta o dedo no like, valeu